Vem cá, saiu o concurso do INSS e você não sabe como estudar? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa estreia onde eu vou te ensinar como estudar para o concurso do INSS. Além disso, vamos trocar uma ideia sobre esse concurso. São mais de mil vagas, ainda tem cadastro de reserva e você não pode perder essa oportunidade. Está vendo como o inimigo não agiu? Várias pessoas aí falando que não ia ter mais concurso. Então, está aí mais uma oportunidade para você esse ano. Mais uma oportunidade para você esse ano, esse concurso. Saiu na hora certa e vamos com tudo para cima deles, para cima do INSS. Beleza? Então, família, vamos lá. Sem quiri-quiri corococó. Vamos dar início aí à nossa estreia de hoje, ao nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Sem lero-lero. Primeira parada, família. De boa. Aqui é um bate-papo, né? É mais um bate-papo. Vamos lá. Sem enrolação, sem aquela coisa de muito blá-blá-blá. Indo sempre direto ao ponto. Vamos lá. Primeira coisa. Primeira parada. Informações gerais sobre o concurso. Vamos lá. Está aqui. Técnico do Seguro Social. Vamos lá. Informações gerais. Banca. Qual é a banca? O organizador é o Sebrasp. Então, isso é um ponto positivo. porque não mudou em relação ao último concurso. Então, a galera que estava estudando pô, show de bola, né? Manteve aí a banca. Escolaridade. Também é mais um ponto positivo aí. Nível médio. Data da prova. 27 de novembro. Ah, Marcão, aí é um ponto negativo. Cara, mas vai ser difícil para todo mundo. É curto, né? O prazo é curto aí para todo mundo. Então, você está aí na luta. É uma guerra. São três horas e meia de prova e serão aplicadas na parte da tarde. Aí eu já olho, já vejo aí com bons olhos. Eu gosto de provinha aí na parte da tarde. Você acorda de manhã, toma aquele café ali, relaxa um pouquinho e à tarde você vai para a guerra. Está legal? É difícil para todo mundo, cara. Não é somente para você. É para todo mundo. Vai ser complicado para todo mundo. Vamos lá. Período de inscrição. Se liga. 16 a 3 de outubro. Está legal? Saiu cortado ali. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Deixa eu ajeitar aqui. Ponto. Ajeitei aqui. Agora ficou legal. 16 de setembro a 3 de outubro. Cuidado com o prazo de inscrição. Para você não perder aí o prazo. Se tem dinheiro, vai lá e já faz aí a sua inscrição. Número de vagas. Isso aqui, cara, é lindo. Mil vagas anunciadas, cara. É uma grande oportunidade. Mais cadastro de reserva. Legal? Ainda tem o cadastro de reserva. Tá? Algumas complementações aqui. Tá? Taxa de inscrição. R$ 85,00. Achei muito barata para o concurso que é. Então, mais um ponto aí, bem bacana, desse certame, né? Taxa de inscrição. R$ 85,00, tá? Estrutura da prova, né? Certo ou errado, né? Não tem aquele lance de marcar X. É certo ou errado. E teremos duas etapas nesse certame, nesse concurso, né? Teremos uma prova objetiva com 120 itens, né? 120 questões, no estilo certo ou errado. E mais um curso de formação. Cuidado. Tá? Ambas as etapas são de caráter, né? Eliminatório. Beleza? Então, se liga nisso. Legal? Se liga nisso. E o salário, né? É a cereja do bolo. Quase R$ 6,000,00. Pô, para um concurso de nível médio? Pô, tudo lindo, né? Pô, Marcão, estou em Vegas. Tudo lindo. Show de bola. Vou fazer esse concurso. É isso aí. Então, vários ingredientes aqui para você se animar, né? E fazer logo a sua inscrição para esse concurso aí de técnico do Seguro Social, né? Para o NSS. Legal? Então, essas foram as informações aí iniciais, né? Informações gerais sobre esse concurso. A gente deixa sempre a dica, né? Para você baixar o edital. Tá legal? Você tem que ler o edital todo. Aqui é um bate-papo. Como eu falei, aqui a gente vai dar as principais informações, né? Dicas importantes, mas o ideal é você ler todo o edital. Beleza? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o edital para você baixar. Legal? Vamos lá? Seguindo aí com a vida. Já deixa o seu likezinho aí no vídeo, né? Porque isso é muito importante para a gente. Deixa o seu like aí. Senta o dedão no like. Vamos lá. Continuando aqui com a nossa conversa. Vamos lá. Assuntos que serão cobrados, assuntos que serão cobrados no concurso do INSS. Vamos lá. Isso aqui também é muito importante. Deixa eu ver se cortou ali, não. Tudo lindo. Vamos lá. Conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos serão 50, né? Terá aí 50 questões, né? E quais são as disciplinas? Quais seriam as disciplinas, né? Língua portuguesa, ética no serviço público, direito constitucional, direito administrativo, informática e raciocínio lógico-matemático. A parte de língua portuguesa, né? A gente dando uma olhada aí, né? Trocando uma ideia com alguns professores aí de português, né? Qual foi a orientação aí da galera, né? Para você dar aquela focada ali na parte de acentuação, aquela parte básica, né? Que às vezes cai na provinha do SESP. Parte de acentuação, pontuação e crase, né? Dá uma olhadinha nisso. E também naquela parte mais casca grossa, né? Que é a partezinha de interpretação de texto, a galera não gosta muito de ler, né? Interpretação de texto. Parte de concordância e regência, tanto nominal quanto verbal, né? A parte de pontuação, também gosta muito de cair no SESP. E a parte, né? De sintaxe, né? Aquela parte de orações, né? Período, aquele blá 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 todo lá. Beleza? Então, esses seriam os assuntos de língua portuguesa que o SEBRASP gosta, legal? E na parte de ética, Marcão? Qual é o bizu? Parte de ética é a parte de coreba. Não adianta. É a parte de coreba do teu edital. Letra de lei. Letra de lei. São os decretos, né? Né? 1.171 e 6.029, legal? Esses são os decretos que você tem que estudar. Direito constitucional. É aquela parte que cai em todo concurso, né? Leis. Né? Aquela parte de direito, né? Direitos e garantias, perdão. Direitos e garantias fundamentais. Aí você dá aquele foco, né? Naquela partezinha que cai em todo concurso, né? Que é o artigo 5º. Direito constitucional. Artigo 5º. Direito administrativo. Direito, né? Já vai ali naquela parte da lei 8.112, né? Que cai também em vários concursos. Parte de informática. Você vai estudar ali aquela parte, né? Quando eu falo estudar, você vai estudar tudo, né? Que está no edital, pelo amor de Deus. Mas você vai dar uma priorizada nessas partes que eu estou falando aqui para você. Então, a parte que você deve priorizar ali na informática é aquela parte de noções, né? De segurança, né? E proteção. Tá legal? O CESP gosta de fazer algumas pegadinhas nessa parte. Segurança e proteção ali. Você dá uma atenção maior. E na parte de raciocínio lógico, mais à frente, a gente vai trocar uma ideia mais apurada, né? Porque aí é a parte que eu domino. Aí a gente vai dar uma atenção maior. Beleza? Agora, vamos lá. Conhecimentos específicos. 70 questões. Pô, Marcão, essa parte é importante? Muito importante, né? O que você deve priorizar aí, né? Trocando uma ideia com a galera aí do direito previdenciário, né? Qual foi a orientação aí da galera? Dá uma estudada na estrutura, né? Da previdência social. Dá uma estudadinha nessa parte. Legislação previdenciária, não pode faltar. Lei orgânica de assistência social, tá? Serviços, né? De previdência. Aquela partezinha lá de pensão, né? Também é bom você dar uma olhada. Crimes, né? Contra a previdência. E leis complementares e decreto, que é aquela partezinha de corelo. Então, esses são os assuntos aí pra você dar uma atenção maior na parte, né? Dos conhecimentos específicos. Beleza? Show de bola? E aqui tá todo o conteúdo, né? Que tá lá no edital, que você tem que estudar, né? Então, você vai estudar tudo, mas vai priorizar esses assuntos que eu acabei de falar pra você. Marcão, e o raciocínio lógico? Calma, agoniado. Tá aqui, ó. Calma. O que cai de raciocínio lógico matemático no INSS? Não falei que a gente ia trocar uma ideia mais apurada? Então, agora a gente vai bater um papinho. Tá aqui, ó. Esse é o conteúdo de raciocínio lógico. É um ponto positivo, né? O conteúdo é pequeno. Olha o que cai na nossa provinha. Ó. Tá aqui, ó. Item 1. Ó, tá lá, ó. Conceitos básicos de raciocínio lógico, né? Proposições. Valores lógicos das proposições. Sentenças abertas. Número de linhas da tabela verdade. Conectivos. Proposições simples. E proposições compostas. Então, vamos lá. Eu vou ajeitar isso daqui pra você, numa linguagem mais acessível, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Quando você for estudar raciocínio lógico. É o conceito, né? É o conceito, né? As definições, né? O que é uma proposição. Isso cai de forma teórica na prova. No estilo certo e errado. Então, a primeira coisa é o conceito, né? O que é uma proposição simples. O que é uma proposição composta. O que é uma sentença aberta. O que é uma sentença fechada. Então, a primeira coisa é o conceito. Legal. Estudou lá o conceito, as definições. Aí você vai partir, né? Pra parte mais importante. Que é a parte da tabela. É a tabela verdade. Isso aqui tem que estar no sangue. Tabela verdade. Aí entra a parte de valores lógicos das proposições. Ou é verdadeiro ou é falso. Mas quem vai falar isso daí pra gente? É a língua portuguesa? Não. É a tabela verdade. Primeiro erro que o aluno comete quando vai estudar raciocínio lógico. É pensar que raciocínio lógico, né? É a mesma coisa que língua portuguesa. Não. A língua portuguesa, ela pode te ajudar. Agora, ela não pode ser a base do estudo. A base do estudo é a tabela verdade. Beleza? Depois da tabela verdade, você vai aprender ali também dentro de tabela verdade. Como é que se faz pra encontrar o número de linhas de uma tabela verdade. Você vai aprender também, já está subtendido ali em tabela verdade, a parte de tautologia. O que é uma tautologia, o que é uma contradição, o que é uma contingência. Então, quando você for estudar ali tabela verdade, tem vários assuntos ali implícitos. Conectivos, os conectivos lógicos. O erro, o ovo, o centão, bababá. Então, tudo isso já está implícito ali na parte de tabela verdade. Legal? Depois da tabela verdade, você vai estar credenciado a entender a parte de negações, que está subtendido, né? Equivalências. Equivalências e lógica de argumentação. Legal? Então, são assuntos que estão ali subtendidos, né? Quando ele fala em conectivos, né? No edital, pô, é uma coisa muito ampla. Tá legal? Então, você tem que estudar esses assuntos aí. E o item 3 e 4 já seria a parte de matemática. Isso aqui já é a matemática. Legal? Já é a partezinha de matemática. Legal? Operações com conjuntos. Aí são os probleminhas clássicos, né? Aqueles probleminhas, né? Que envolvem a ideia de conjuntos. Em uma pesquisa, em um supermercado, sobre três produtos. Sempre nesse contexto de pesquisa, né? De entrevista, né? Aí tem a ideia ali de interseção. Aí você monta os diagramas, né? Todo mundo já se deparou com esse tipo de probleminha. E a famosa porcentagem. Cara, qualquer concurso cai porcentagem. Então, no INSS não seria diferente. E o principal ali é você saber fazer ali os cálculos com porcentagem, né? Você saber calcular ali as porcentagens, né? De forma rápida e simples que a gente explica tudo isso no nosso curso. Marcão, quero comprar o curso de vocês. Calma, daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. Eu tenho uma surpresinha hoje pra vocês. Então, fique até o final do vídeo. E o mais importante, né? E aí? Você tá gostando aí da nossa análise, né? Das dicas que eu tô dando pra você aqui? Se você tá curtindo, se você tá gostando... Cara, berra aí. Grita aí no chat. É só você botar aí, ó. Marcão, eu tô gostando. Se você tá gostando, cara, grita eu. Vamos lá, grita aí, ó. Coloca aí, ó. Você tá gostando? Então, vai lá, berra aí. Se você tá gostando, berra aí, ó. Eu, 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 eu tô gostando. Só botar o eu, que eu já sei que você tá gostando. Beleza? Só você berra aí, que eu já entendi que você tá gostando. Então, família, isso aí seria os assuntos, né? Seriam os assuntos que caem de raciocínio lógico na tua prova. Então, o conteúdo é bem pequeno. E, cara, dá pra gente bater tudo isso aí de boa até a data da prova. Legal? Então, por isso que eu já montei aqui pra você, ó. Já vou te dar uma dica de como montar, ó. Olha só o que eu preparei aqui pra vocês, ó. Opa, voltou de novo aqui, é o inimigo, ó. Agora, olha a dica que eu vou passar aqui pra vocês, ó. Eu vou ensinar vocês agora a montar um plano de estudos. É isso aí. Como montar uma programação de estudos para o NSS? Porque não tem só raciocínio lógico, né? Pô, Marcão, eu queria saber montar aí um plano de estudos, né? Para adequar ali a minha rotina. Então, cara, só se for agora. Vamos lá, sem rodeios. Tá aqui, ó. Primeira coisa, você vai montar essa tabelinha aqui. Né? Você vai montar essa tabelinha. Aí tá lá, de segunda a domingo. E vai ser uma tabelinha cíclica, né? Até a data da prova. Vai ser uma tabelinha cíclica. Aí, o que você tem que fazer? Primeira coisa, né? Você vai estudar três disciplinas por dia. Tá? Três disciplinas por dia. Tá? Você vai estudar três disciplinas por dia. E vai botar aí quatro horas de estudos diários. Tá? Quatro horas de estudos diários. Quatro horas de estudos por dia. Aí, como é que vai ser, né? Como é que você vai selecionar essas três disciplinas, né? Aí tem um critério. Você vai escolher duas disciplinas que você tem maior dificuldade. Aí eu vou colocar aqui, ó. Como sendo raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Né? Você tem mais dificuldade nessas duas disciplinas. Então, essas duas disciplinas, ela vai aparecer todos os dias. Tá legal? E você vai colocar uma outra disciplina para fechar as três, obviamente. Então, vamos lá. Ó. Segunda-feira, você vai estudar raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Aí você vai escolher uma outra disciplina. Aí vamos lá. Escolhi aqui informática. Legal. Aí, terça-feira, você vai escolher raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Beleza? Aí vai escolher uma outra disciplina. Vamos botar aqui direito constitucional. Quarta-feira, você vai escolher raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Aí você vai escolher uma outra disciplina. No caso, eu vou colocar aqui direito administrativo. Quinta-feira, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Aí você vai escolher aqui língua portuguesa. Agora, sexta-feira, já vai se repetir. Aí você vai voltar lá para o início. Lá para segunda-feira. Segunda-feira, foi raciocínio lógico, conhecimentos específicos e informática. Sabadão. Aí vai ser a mesma coisa que terço. É cíclico. Raciocínio lógico, conhecimentos específicos e direito constitucional. Domingão, Marcão, quero relaxar, quero tomar chope. Cara, deixa para relaxar quando morrer, irmão. O edital está na praça. Para PM Pernambuco, eu dei até uma aliviada. Agora, INSS, cara, com edital, com data, é de segunda a domingo. Não tem jeito. Vamos lá. Aí vai lá. Raciocínio lógico, conhecimentos específicos. E o que rolou ali na quarta-feira. Aí, na segunda, já vai ser o que rolou na quinta. E assim sucessivamente. Beleza? Então, é simples. Essa é a estrutura. Como é que você vai dividir ali a carga horária? Você vai colocar uma hora e meia para raciocínio lógico, uma hora e meia para conhecimentos específicos, e uma horinha para outra disciplina, que entrou ali no bolo. Beleza? Claro que isso daí é adaptável, né? Se você afere em raciocínio lógico, se você afere em conhecimentos específicos, você pode mudar isso daí. Aí vai de cada um. Tá? E a revisão, Marcão? Aí entra a nossa metodologia de ensino, que eu vou falar mais à frente. Você já vai revisar imediatamente. Ó, segunda técnica do método MPP, que eu vou falar daqui a pouco. É a técnica R. Ó, o que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, a revisão já é feita imediatamente. Por exemplo, você estudou lá um vídeo sobre tabela verdade, uma videoaula sobre tabela verdade. Você já vai revisar imediatamente. Quando você acabar de estudar o vídeo, ó, estudar é você prestar atenção. Estudou o vídeo, revisa já imediatamente. Quando você revisar, é a hora de você fazer as anotações. Estudar, revisar. Estudar, revisar. Então, a revisão já é feita ali imediatamente. Por isso que o nosso método funciona. É assim que nós explicamos para os nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%, que são os alunos do NSS. Beleza? Estudar, revisar. Já é imediato. Não é daqui a uma semana, não é no outro dia. Já é imediato. A revisão já é feita ali. Tá? E, claro, como é que você vai trabalhar essa ideia do tempo? Você vai acelerar o vídeo. Não tem mais essa de você ficar ali naquela velocidade ali. Não. Você vai acelerar o vídeo. Vai acelerar o vídeo. e você vai conseguir cumprir tranquilamente essa missão. Tá? Não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridade. Pô, se tu não é capaz de focar numa coisa que vai mudar a tua vida, cara, o que que tu vai focar? Você vai continuar na mesma. É porque a tua vida que você está levando hoje em dia, ela está legal para você, pô. Por isso que você não vai fazer. Por isso que você vai começar a botar um monte de desculpas que não dá, né? Que não vai conseguir, né? É isso. É porque não é a tua prioridade. É porque você está satisfeito com a vida que você tem hoje em dia. Então, tudo começa aqui, ó. Na cabeça. Tudo começa por aí, por você. Você que tem que mudar esse teu pensamento. Tá? É possível sim. Tá legal? Por isso que a gente está aqui para te ajudar. Legal? Então, essa seria, né, a programação, né, o plano de estudos, a dica que eu, né, queria passar aí para vocês. Mas tem mais alguma coisinha aqui, ó, que também é muito importante para a gente finalizar a parábola. Você precisa, se liga nisso aqui, ó. Você precisa ter acesso, se liga nisso aqui, ó. Você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. Pô, Marcão, que metodologia é essa que eu estou procurando até hoje? É a triade do método MPP. Então, sem enrolação, o que seria a triade do método MPP? São as três técnicas técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Já está aqui, ó, tudo bonitinho para você. São as três técnicas, são os pilares, né, são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Por isso que o aluno aqui é aprovado, por isso que ele gabarita, né, ele acerta 80% ou mais nas provas. Ele realmente gabarita aí as provas por causa dessas três técnicas. Vamos lá. Primeira técnica é o método 250. Pô, Marcão, que nome maneiro, método 250. Para que serve a primeira técnica do método MPP? Com a primeira técnica você aprende a interpretar as questões, que é uma dificuldade, né, com a nossa vivência em sala de aula, a vivência aqui com os nossos alunos, a gente viu, pô, primeira dificuldade é o quê? Interpretar. Então, a gente já tem que quebrar isso daí. Então, a gente criou a primeira técnica, né, Então, a primeira técnica é para quê? Para fazer você, né, você vai aprender interpretar as questões. E uma vez que você sabe interpretar as questões, cara, você sabe interpretar a questão, você já tem aí meio caminho andado, irmão. Você já tem aí 50% do exercício. Você interpretou bonitinho, você já tem aí 50% do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Ah, Marcão, quero resolver. Ah, é o agoniado, já vem. Pô, já sei interpretar, quero resolver. Calma, né, é um processo, ó. Interpretou, resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica. Interpretou, resolve. Você interpretou a questão, você já sabe o assunto e já sabe ali o que o problema está pedindo, a cabeça de gelo. Interpretou, resolve. Aí, entra em cena na segunda técnica. A técnica R, que eu já dei até um spoiler aí anteriormente. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, você já faz a revisão ali imediatamente. Você está estudando lá a tabela verdade, que foi o exemplo que eu dei. Você está estudando lá negações, equivalências, conceitos. Você vai assistir o vídeo e depois você vai assistir novamente. Nessa que você vai assistir novamente é a hora da revisão. É a hora de você montar ali o seu resumo, de você fazer as anotações sobre o vídeo. Estudar, revisar. Qual é o erro? Qual é o erro que a maioria comete? Saiu editar, o cara faz o quê? Vai lá e pega um montão de prova para tentar resolver. Vai tomar na cabeça, porque ele não está cumprindo ali o processo. Estudar raciocínio lógico, estudar matemática é um processo. São etapas. por isso que nós criamos a tríade do método MPP. E nós falamos sempre para os alunos, apenas siga o método. Beleza? Então, primeiro interpreta, depois resolve. Então, com a técnica R, o que vai acontecer? De tanto você estudar, revisar e exercitar, você vai ficar grandão, cara. É só você ter paciência, você vai ficar grandão. Estudar, revisar e exercitar, você vai passar a acertar, 80% ou mais das questões. É natural estudar, revisar e exercitar um processo. Se você cumprir ali, você vai chegar lá. Legal? Então, com a técnica R, você aprende o quê? Você aprende a resolver as questões. Você aprende ali qual macete você tem que utilizar, qual a ferramenta matemática que você vai usar para resolver aquele determinado exercício. Então, com a técnica R, resumindo a parada, você aprende o quê? A resolver as questões. Legal? E a terceira e última técnica? A terceira e última técnica é a prática. Eu sempre falo que é a cereja do bolo. É a técnica 20-80. É a nossa essência, né? 20% de teoria e 80% de exercício. Então, tudo aqui é focado no exercício. Por isso que o aluno acerta 80% ou mais das questões. E você cumprindo ali o passo a passo, não tem jeito. Você vai chegar no topo. O que seria o topo? A sua aprovação. Legal? E eu sei que você deve estar aí com uma pulguinha atrás da orelha, né? Pô, cara, esse cara é maluco. Pô, já gastei rios de dinheiro aqui fazendo vários investimentos aí nesses cursos famosos, né? Ditos aí como famosos. Fui atrás de fulano, beltrano. Pô, e não adiantou de nada. Pô, esse cara tá maluco. Pô, esse método aí não funciona não. Cara, é o que eu falo. Falo em todo vídeo isso. Se eu não estivesse, né? Parece até um clichê, né? Se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, eu ficaria igual a você, com essa pulguinha atrás da orelha. E pra mostrar pra você que eu tô falando a verdade, que o método funciona, eu coloquei aqui um relato de uma aluna, né? Que foi aprovada no concurso do NSS. Eu gosto muito desse depoimento da Thalita. Olha o que ela colocou aqui pra gente, ó. Comprei um curso completo do NSS. De repente é o que você tá passando aí, ó. E não estava conseguindo entender muita coisa de raciocínio lógico. Foi então que eu vi uma aula com os tios e comprei o curso. Foi o primeiro passo de sanidade. Graças a vocês, consegui responder 5 de 6. Obrigada pela luz, pelas dicas, pelos bizus. Só lembrava de vocês na hora da prova. Não respondi a última questão de conjuntos. Então, tá aí a prova real de que estamos no caminho certo. E que isso aí, cara, é o nosso combustível. É o que faz a gente estar aqui, né? Diariamente, né? Trocando essa ideia com vocês. E, como eu falei, né? Que eu tinha uma surpresa, né? Pra você que ficou até o final. A surpresa tá aqui, ó. Se você quer, né? Se você quer realmente ser aprovado no INSS, cara, cadastre-se agora mesmo, né? Faça agora mesmo a sua inscrição para o maior evento de raciocínio lógico que vai rolar para o INSS no Brasil. que é a imersão de raciocínio lógico para o INSS. É um evento 100% online, 100% gratuito, que pra participar você tem que entrar no grupo VIP, no grupo do WhatsApp que o Júnior tá colocando aí agora. É gratuito, Marcão? É gratuito. Tá? Vai rolar dia 27 de nove, às 20 horas, ao vivo, sem gravação e sem replay. O evento, cara, vai ser um evento imperdível, mas você só vai participar se você estiver no grupo do WhatsApp, porque é um evento fechado. Tá? Só vai conseguir participar se estiver no grupo. Por mais que seja gratuito, é um evento fechado. Legal? A gente quer ali apenas pessoas comprometidas, pessoas interessadas. Legal? Então, já imaginou passar no concurso do INSS com 80% ou mais de acertos em RLM? Cara, vem com a gente, vem a participar da imersão em INSS. Dia 27 é o grande dia, pois já tem vários alunos, né, inscritos e eu tenho certeza que você será o próximo. Tá legal? Venha fazer parte desse evento, porque nesse evento, né, eu não vou falar, mas nesse evento quem participar vai ter uma surpresa, né, muito agradável. Tá legal? Então, tá aí, né, a surpresinha dessa aula de hoje, né, muito obrigado aí pela presença de todos. Espero de coração ter ajudado a vocês, né, com essas dicas, mas baixe o edital para você ficar por dentro de tudo, de tudo, de tudo que tá rolando aí de informação. Aqui a gente enxugou um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo e eu espero, como eu falei, ter ajudado. Então, deixa aí o seu likezinho e enche esses vídeos aí de comentários, porque isso é muito importante para a gente. Legal? E lembre-se, né, e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Entra aí no link e faça a sua inscrição agora mesmo. Valeu, 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 valeu. Um abraço.